E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra finalizar aqui os vídeos sobre o Qatar Masters 2023, pelo menos assim, finalizar pra explicar o desfecho, né? Pode ser que depois eu até analise alguma partida de alguma outra rodada, que até me mandaram algumas partidas de rodadas anteriores que foram bem interessantes, mas é que é muita partida, então não dá pra ver tudo, né? Mas vamos primeiro então ver como que fechou o Qatar Masters 2023, né? Seguinte, o torneio terminou com esses dois jogadores aqui, do mesmo país, o Uzbequistão, o Abdus Satorov e o Yakuboev, os dois inclusive são da equipe olímpica que mandou super bem na Olimpíada, né? E o que que acontece? Os dois terminaram com 7 em 9, deixa eu até conferir, 7 em 9, exato. Os dois terminaram com 7 em 9, aí claro, né? Na hora que eu clico aqui aparece 7 em 11, na hora que eu clico aqui aparece 9 em 11, o que que tá errado? É, porque eles jogaram uns empates de duas partidas, então somou essa pontuação. É, o correto seria não ter aparecido dessa forma, tudo bem. Então os dois fizeram 7 em 11, só pra critério de comparação, o Carlsen fez 7 em 9, aliás, eles fizeram 7 em 9, só pra critério de comparação, o Carlsen fez 6 em 9. O Carlsen perdeu 11 pontos de hate aproximadamente. Jogadores como o Nakamura, que o Nakamura ficou em 5, né? 5 ou 6, fez 6,5. Então só pra gente comparar, né? É, jogadores como o Giri também não foram tão bem, enfim. E o primeiro vamos dar uma olhada aqui como é que foi o torneio da Abduz Satorov, né? Que foi o vice-campeão do torneio porque ele perdeu o desempate aí de partidas rápidas aí pro Yakuboev. O Abduz Satorov, antes do desempate, ele tava invicto, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 vitórias e 4 empates. E o Yakuboev, também invicto, com 5 vitórias e 4 empates. Eles jogaram no campeonato? Não, né? Não. É, inclusive o Yakuboev, ele jogou com jogadores como Erigais, empatou. Deixa eu ver quem é mais fortão ali que ele jogou. O Sindarov empatou, que é do mesmo país deles, e ganhou do Kartikeyan na última, né? O Abduz Satorov, eu até analisei a partida dele com o Erigais, né? Que foi aquela bizarra, que o Erigais, um final que era empatado, torre contra par de bispo. O Erigais coloca a torre, leva um cheque e perde a torre. Uma coisa, assim, totalmente primitiva, né? Mas, vamos aqui ao desempate dos dois. Que valeu uma paçoca, viu? Vamos lá. Abduz Satorov de Brancas, na primeira do desempate. O desempate é blitz, eu falei rápido, falei errado. É blitz, viu? 5 com 2. Começou aqui uma italiana. O pessoal tá jogando muito italiano hoje em dia. Essa posição super normal. Esse A5 também tá bem na modinha, que evita o B4. É que é uma ideia que o pessoal às vezes joga. O bispo A7 profilático pra sair do D4. H3 pra evitar coisas em G4. H6 pra evitar temas em G5. Manobrinha típica. Beleza. Até aqui, a gente já viu esse tipo de coisa 300 mil vezes na italiana, né? E aí, chegou o D4. O Niemann também tem jogado assim e tal. Tomou, tomou e jogou D5, que é o contra-jogo natural. Obviamente, outra opção seria tomar de cavalo. Aí o D5 perde força, né? Mas, beleza. Criou a posição de peão isolado. Que, aliás, é bem temático nessa italiana. É normal isso aqui. Claro que o peão isolado, ele tende a ser uma fraqueza nos finais. Mas tá longe de chegar no final aqui, né? O branco também fica bastante ativo aqui. E aí, torre é 4. Tomou em D5. Eu, assim, eu não gostei dessa sequência de lances do branco, viu? Mas, também, eu não sei onde que eu melhoraria aqui. Por exemplo, o computador sugere lances que eu... Tipo, Dama C2, A4, que também são lances... Pode até ser, talvez, que a posição já seja duvidosa. Não sei, né? Mas, eu já vi várias vezes a italiana chegar nesse tipo de estrutura, né? Então, tem que aprofundar mais sobre o tema dessa estrutura aí, desse peão isolado e tal. Beleza. Aí, nessa sequência aqui, principalmente depois de peão tomar D5, bispo toma D5, aliás. Peão toma D5 e torre F4. O preto aqui, claramente, não tem nenhum problema. Ele tem par de bispo... Quer dizer, tem umas coisinhas aqui, mas elas todas estão compensadas. O preto tem par de bispo. Os dois tem peão isolado. Esse ataque à dama é fácil de resolver. Tanto que ele jogou dama G6, propondo a troca de damas. E, beleza. Chegou nesse cenário. Trocaram tudo. Isso aqui, na verdade, estava caminhando para o empate, né? Tipo, também não vejo o preto ganhando essa posição, né? Lógico. No Blitz dá para acontecer qualquer coisa, né? Mas, se analisando matematicamente a posição, isso aqui era um cenário de empate. Até dá para pensar... Pô, isso aqui vai empatar fácil, né? Mas aí, o Abdul Satorab vai começar a fazer uns lances aqui para forçar muita barra. O torre B3 está correto. Ele está tentando ganhar o peão de B7. Depois, o correto seria bispo F4. Talvez para plantar o bispo em E5. E essa torre pode ficar perambulando na terceira fila. Mas, tudo bem. A posição ainda não está... Vamos dizer assim... O branco ainda não estragou o suficiente. Mas, aqui, ele vai começar a se enrolar na sequência. Beleza. Já começou que está abrindo demais para o par de bispo. Isso é sempre perigoso. Beleza. Jogou o cavalo C3. Aqui, o melhor era cavalo E3, que já não é fácil fazer, mas ataca o bispo. E fica muita peça, muito peão caindo aí. Mas, tem uns temas táticos aí que justificam o cavalo E3. Jogou esse. Aqui, ainda deixou passar um simples G5. Simples, né? Entre aspas, né? Tudo aqui é meio complicado, na verdade. Sem tempo, né? O G5 era bom pra caramba. Ganha espaço na ala da dama. Mas, tudo bem. Aí, beleza. A posição ainda está meio balanceada, né? Aqui, ainda, vai ter um momento que eles vão igualar. Aqui, acho que tinha que jogar cavalo D1, ameaçando o peão de A5 e preparando o bispo C3. Mas, jogou esse. Tomou, tomou. E, bispo D4. Aqui, o correto seria cavalo C3. Mas, eu acho que essa poção, ela já está infinitamente mais fácil pra jogar com o par de bispo do que jogar com o bispo-cavalo. Mas, sem chance de empate, evidentemente. Só que o preto está entrando com o rei e o cavalo e bispo não coordena tão bem nessa posição. O problema é a falta de coordenação. E aí, aqui, eles vão entrar um pingoleu louco aqui, né? E, tipo, aí, aconteceu umas penduradas aqui. Em resumo, se enrolou todo, né? O branco. E, agora, está totalmente perdido. Levou o bispo H3. Ou caiu o cavalo, ou cai G4. E aí, a casa caiu aqui de vez. E perdeu essa primeira partida. Agora, tem peão passado distante. O final de bispo de mesma cor. Vai cair mais um peão. Aqui, por exemplo, não pode jogar rei F4 pra tomar em F5, que leva bispo C7. Troca os bispos e ganha o final de rei. E aí, dois peões... Aqui, ele jogou esse, mas abandonou, eu acho. Esse final de bispo aqui com dois peões passados ganha bem tranquilo. Beleza, então, Abduz Satorov perdeu essa primeira aqui. Vamos ver a segunda. Aí, ele foi de pretas. Vamos ver do ponto de vista do Yakuboev. Aqui, o Abduz Satorov tinha que ganhar, né? De pretas. Tudo bem que é blitz, né? O Yakuboev jogando aqui bem firme. Essa linha de cheque voltar bem duvidosa. Mas deve ser alguma preparação de blitz aí. Suspeitíssima, por sinal. E aqui, o branco tá fazendo o beabá do xadrez. Desenvolvendo peça. Tranquilo, ele perdeu o par de bispo, mas compensa pelo forte domínio central. Koko simplesmente defendeu tudo ali. Defendeu F3. Tá super defendido. Tudo. Abduz Satorov tenta algum contra-jogo ali no peão de E5. Eu acho que tá justo essa ideia dele, né? Ele tem que ganhar a partida. Ele tinha que ganhar. Mas não tá gerando muito dano na posição do branco, né? Olha como que é um xadrez bem jogado, seguindo a estratégia básica. Todas as peças desenvolvidas, centralizadas, peões centrais, rei protegido. É assim que deve-se jogar xadrez geralmente, né? O problema é que muitas vezes o jogador inventa, né? Até jogadores fortes inventam. Ah, beleza. Aí agora, repetição. Não é boa pro Abduz Satorov, por motivos óbvios, né? E aí, ele tem que forçar mesmo. Tá correto. Só que a posição segue tranquila pro branco, né? Agora ele vai tentar usar o cavalo em C5 pra pressionar B7 e explorar esse cavalo em C6 meio mal colocado. Tá tentando ajeitar. Que a posição tá igual, viu? Não tá pior aqui o Abduz Satorov. Só que pra quem tá jogando pra ganhar essa posição, não conseguiu nada, né? Infelizmente, né? E aí, sacrificou um peão, conseguiu um certo contra-jogo, mas já levou esse aqui. Excelente jogada do Iako Boeve. Porque agora são dois peões pela qualidade. E ainda uma certa iniciativa ali com esse cavalo aí, né? E outra, ele pode plantar um cavalo em C5 aqui que vai ser bem desagradável. Mas assim, não tá perdido aqui o preto. Tanto que a barrinha nem se emociona em nada aqui. É um cenário que eu acho que, tipo assim, uma situação normal, né? Não de desempate, empataria, né? Aí tem que forçar, né? Aí vai vir lances agressivos como esse. Mas que o branco aqui controlou muito bem, eu acho. E esses cavalos aqui tão chatos agora, né? Duplo em F5, né? E aqui deixou passar alguma linha como H5, mas agora... Aqui tinha um F4, parece que o computador sugere. Um lance um tanto estranho, eu digo. Ah, tá! F4 é que se tomar, tomar e tomar, tem um duplo lá. Então, colocar a torre em C7 foi um erro grave. Não foi explorado. E o cavalo tá exuberante aqui, né? Nossa Senhora! E o dia que chegar o F4, a BD, né? Aí jogou o E6, deu o duplo. E agora tem... Como é que tá o material? Dois pinhões a mais, né? Mas assim, esse cavalo tava muito indigesto. Isso aqui no Blitz, esse cavalo vale uma torre, viu? No Blitz. No Blitz é... Não, não agora, porque tá dando o duplo. Eu tô falando... Mesmo que não tivesse o tema do duplo, assim. É muito mais fácil jogar com esse cavalo aqui, que tem buracos aqui pra explorar, né? E aí, acabou a pressão dupla. Agora o final tá completamente perdido mesmo, matematicamente. Dois pinhões a mais e... Aí... Ele nem quis mais jogar. Não faz sentido mais ficar jogando uma posição dessa, que você tem que ganhar de pretas, né? E... Só pra ilustrar, vai. Digamos que ele jogue esse aqui. Eu posso... Sempre se eu quiser jogar só pra empatar, eu tomo, tomo, tomo em H7. E é isso, né? Então, assim... De qualquer forma, foi um torneio exaço aí do Obdu Satorov e do Yakubo Ebi, né? Acho que a principal decepção do torneio, obviamente, foi o Kalser, né? Que é 6 em 9. Mas, de qualquer forma, é um torneio exaço aí, pra sempre bacana acompanhar esse Qatar aí. E vamos ficar de olho aí, em outros eventos também bacanas aí pelo mundo. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, se o meu é o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu. Abraço. Um abraço. E aí